Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, cê sabe qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha aguardo vocês lá nas nossas nubadas hein, valeuus! Fala aí caralho, o tio bronzer velho, a letra do maluco que era isso velho, não! Vem rir comigo no canal do tio bronzer, o link ta na descrição, valeu! Eita, ai é difícil! Fala pra mim, fala as armas que eu nem vi os caras Não é difícil não, esse UD ai todo mundo que faz aquilo é difícil e ele só faz merda quando joga com a gente Ah, ele só gosta de usar armas pelando, mas fica bem que ai fiz merda Ah, tô zoando, esse bronzer, esse Tzinho ai é fake, tá? Só pra... É né Um caixinho de munição ai ó, Tzinho fake Tem um bronzer aqui, tem um bronzer aqui Ah, Tzinho fake, tá lá na missão, tá fazendo Ah, tudo bem burro né, tinha visão daqui, eu subi lá Oh, a Ego do mundo O que é isso? Aí eu morri Aí eu me levava na estrada O cara não conseguiu fazer não Mas tá bem minhada no objetivo Ah, eles não querem fazer, quer kill Ah Ah Os caras que é kill É Tzinho É Tzinho, se eu não engano ninguém não Toddy hack, será? Não deve Ah, só fake mesmo Era um Hehehehehe Roubei um carro aqui O ECT também ali cara, ele me acertou os tiros ali e eu não consegui acertar ele, ou seja, era o mesmo ângulo né? E eu não conseguia dar hit nele, tinha acertei um sniper antes, mas não conseguia dar hit nele, mas não conseguia dar hit nele, mas não conseguia dar hit nele É Eu devia ter botar no meu carro aí, que eu explodi aí do vacileiro Ai ai Mas se eu passar que ele só pula? É que boa Tá, mas já é uma dificuldade, deixa eu ir Ah, colocar o carro de ré, que é mais gordo Ah Tio, fala comigo Oi Fala ai cara, fala comigo O cara tá vindo pelo sul aqui por dentro Ó o bronze, ó o bronze oxe Tem lugar que eu tava bem rindo Tem cara aí atrás de você Tem, tem, tem um na esquerda aí de onde você tá Tem um aqui, tá vindo aqui Boa, sonanou o cara Aí, roubei Chora não, Woody Relaxa, tem que roubar não Olha até aqui embaixo Olha o teste Tá meado Boa Aí eu tô voltando a jogar mais a meada Tá muito bem, né, mas... Olha o cara ali Cadê? Ah, gente Tô vindo do W aqui Tá me entregando, hein, pô Vai subir, não? É pé nas suas costas Tô vindo do W aqui Tô vindo do W aqui Vou fazer 0 barra 22 Aí, 0 barra 22 Ele vai trocar de arma Ele aqui, ó Ele vai trocar de arma porque... Ó o bronze, ó o bronze O bronze vai cair matando na missão Ele vai cair Vai cair Vai andar de hot wheels O bronze Tá lá do outro lado Tá aí Só finaliza aí, ele aí que tá meado Eu não consegui O cara entrou até do carro O cara me chamou de gay porque eu to twittando, mas eu nem sou twitter e streamer, só pra passar fotinha mesmo Droppou dois itens aqui na chama Droppou dois itens aqui na chama Eu não sei se é bagulho de droga ou yield ali ó Os dois tá aqui, os dois tá aqui É aí mesmo Tá meado hein, bem cagado Ah aqui é a granada Oh meu Deus Aqui 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 Já era, as droguinhas tá lá em baixo Moam moa C tuu monte Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor Let the bodies hit the floor let the bodies hit the floor Let the bodies hit the ceiling TRO� TROUлон TROU consolidando Se inscreva no canal.